Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Hoje, domingo, já sabe, entramos em sua casa às 18h30 no canal S.E.V. Notícias e a seguir o grande plano aqui na STV Generalista. Muito bem, vamos olhar para os temas que foram escolhidos pelos nossos comitadores de residência. José Jaime escolheu o tema do albinismo e o drama que continuam a viver em Moçambique, a pedirem mais ação por parte do governo para os proteger. Boa noite, esta semana mais uma vez os nossos compatriotas com o albinismo queixam-se de que querem mais ação do governo. Coincido com uma semana em que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano lançou uma que campanha em todas as escolas de Nampula justamente de combate contra esta perseguição que sofrem os albinos. A mim o que chama mais a atenção em relação a este assunto é também a reclamação que eles fazem sobre a discriminação social. Ou seja, há também alguma tendência de uma certa objetificação serem vistos como sendo uma, como seja uma balada, revela de fato uma degradação moral e ética que a nossa sociedade neste momento atravessa. Creio que além do que pode estar a ser feito pelo governo, é importante também que a sociedade comece a ver isto como um problema moral e ético extremamente importante. Ou seja, não tem graça nenhuma, nem que seja título de piada, que chamem indivíduos ou olhem-nos como se fosse uma simples balada. Isto é objetificar pessoas. Além disto, também creio que é importante que se faça alguma reflexão em relação a um ponto que há uns 30 anos ou mais estava na nossa agenda, a questão do obscurantismo. E acho que é um debate que nós nos últimos tempos não estamos a fazê-lo com a devida lucidez, ou seja, em nome da valorização da nossa cultura. Muitas vezes nós não vimos que há um lado também negativo que pode muito bem, como é este caso, que pode pôr em causa, que são os direitos básicos do indivíduo. Valorizar a cultura sim, mas só que também temos que ver que o obscurantismo é um mal. às vezes, e acho que este exemplo que nós aqui temos deste ataque sistemático que sofrem os albinos decorre, sem dúvida, desta nossa negligência em querermos debater de forma mais lícida também a questão do obscurantismo. Então, creio que temos um problema moral e ético aqui, muito sério, que vale a pena voltarmos a olhar para ele. Muito bem, Fernando escolheu, no tema da semana, a indicação de uma, de Francisca Vanduner, colocado no Ministro da Justiça, a primeira ministra negra a integrar um elenco de um governo em Portugal, no caso vertente de Francisca Vanduner é de origem angolara. Boa noite, esta é uma notícia com grande destaque na Europa, mas também na imprensa africana. O facto de Francisca Vanduner, uma procuradora-geral adjunta, que fez carreira em Portugal ao longo dos últimos 30 anos, ser a quinta figura hierárquica do novo governo português. Francisca Vanduner, como o nome indica, é de uma grande família angolana, aliás, tem no seu nome a família Vieira Dias e a família Vanduner. Só para ilustrar, Vieira Dias é o nome do general Copialipa, que é, na prática, o de facto primeiro-ministro de Angola, Francisca Vanduner é também a irmã de Zé Vanduner e cunhada de Cita Valls, dois militantes da Revolta Ativa, os dois fuzilados em 1977 em Luanda, na sequência daquilo que foi chamado, em Tentona, de Nito Alves. Portanto, uma família muito marcada pelos acontecimentos sangrentos em Angola. E isto é importante, porque, como o Jeremias disse, é a primeira negra a integrar um governo português, um governo que tem estas ligações coloniais e ligações com as antigas colónias. E já agora que falámos de Francisca Vanduner, é importante realçar que António Costa é de origem goesa. O seu pai e o seu tio nasceram em Moçambique. A biografia diz que é primo do antigo ministro da Segurança de Moçambique, Sérgio Vieira. Número 3 do governo português, Manuela Leitão Marques, é de Climane. É a esposa de Vital Moreira, um dos maiores constitucionalistas portugueses e que faz trabalhos habitualmente aqui em Moçambique. E, finalmente, aliás, finalmente não. A ministra do Mar, Ana Vitorino, é da cidade da Beira e, finalmente, então, o engenheiro Matos Fernandes é uma das estrelas da gestão do Porto de Leitões e era até há bem pouco tempo consultor do Porto de Nacala, aqui em Moçambique, e é o novo ministro do Ambiente em Portugal. Portanto, digamos que o antigo governo Passos Coelho tinha uma forte componente no lobby angolano. Então, se calhar, o governo de António Costa tem também esta vertente importante de ligação, pelo menos, afetiva à Moçambique. Muito bem, vamos olhar para os temas que legemos. Vamos começar por falar da qualidade das obras. Na última sexta-feira bateu-se sobre Maputo, em particular, uma enorme tempestade. Fernando, vou começar por ter, que deixou anudas logo a qualidade das nossas obras, que é um tema reporente, que tem custos muito altos do ponto de vista público. Então, para além da dor e do luto que estes incidentes, na noite de quinta-feira, deixaram aqui na cidade, e isto foi uma ventania terrível, que não durou mais de meia hora, e no acidente mais mediático levou ao chão o teto provisório da mesquita da Baixa, causando três vítimas. Mas, por toda a cidade, houve escolas que ficaram sem tetos, casas que ficaram sem tetos, bombas de gasolina danificadas, placardes publicitários e, fruto das novas técnicas de poda das árvores de Maputo, muitas das árvores também caídas, não tombadas de raiz, ou seja, não tombadas pela velhice, mas por força da técnica que tem sido utilizada na poda das árvores de Maputo. Ora, isto, o importante de chamar-se a atenção é da qualidade das obras que são feitas nas nossas cidades, da qualidade da fiscalização, quer dos nossos conselhos executivos, quer das próprias obras públicas. Por exemplo, em relação à mesquita, no espaço de menos de um ano, é o segundo incidente com uma obra numa mesquita. O ano passado faleceu o engenheiro, que exatamente estava na abóboda, no topo da abóboda da mesquita e esse teto também desabou. É importante também olharmos que vemos construções do tempo colonial, nomeadamente casas com tetos de zinco que não desabam, os seus zincos não voam, não obstante terem mais de 50 anos e são as novas construções que são destruídas, nomeadamente construções feitas no âmbito de concursos públicos, nomeadamente postos de saúde e educação. Ou seja, queria ver o seu comentário, sendo que este não é um tema propriamente novo. Há muito que se tem falado disto e aparentemente de se mudar grande coisa. O tema não é novo. Aquilo que antes era típico de ser, são as obras públicas, na verdade é um problema maior. Ou seja, não é apenas porque o processo de concurso possa ter tido falhas, mas é um problema pelos vistos estrutural. Ou seja, as obras que nós temos neste momento não são obras adequadas para o nosso clima. E isto de fato surpreende porquê? Porque há uma discussão que já vai há algum tempo sobre a necessidade de os países como o nosso, que sofrem muito o impacto das mudanças climáticas, terem um tipo de obras próprias para este clima. Então, parece que há um certo atraso, uma certa relutância de os técnicos ajustarem-se a esse tipo de desafios que temos. Isto faz com que obras, sejam elas públicas ou privadas, tenham este tipo de problema. Então, creio que deve ser já um elemento de regulação. Está claro que nós temos estes efeitos do clima e principalmente nesta época do ano. Então, não se justifica que o nosso quadro legal não tenha já um instrumento mais vinculativo para que, de fato, as pessoas entendam que têm que se construir obras que se adequem ao nosso clima e aos desafios que nós estamos a ter neste momento em função das mudanças climáticas. Eu estive recentemente no encontro de engenheiros, onde se discutia isto. E este é um desafio que se coloca também à ordem dos engenheiros. O tipo de construção que estamos a ter é um tipo claramente de baixo custo, que, do ponto de vista da resiliência, é fraquíssimo. Qualquer calamidade que a gente tem, essas obras vão abaixo. No sentido de adotarmos um modelo em que... Porque isto tem depois consequências do ponto de vista econômico. Claro. O Estado investe um valor e indivídua-se muitas vezes. Estados e privados. E privados, pois. O custo de endividamento, investem nas obras e elas, a seguir, a primeira tempestade que há, elas vão abaixo. E depois é outro investimento que tem a ser feito. Portanto, é um investimento cíclico. Há um investimento a partir da, aparentemente, baixo, mas que depois tem custos altíssimos. Mas tem outro ponto, Jeremias, a qualidade dos materiais de construção, que é outro ponto. Por exemplo, os zincos, nota-se os zincos, que hoje em dia temos zincos mais finos que antes. E o próprio cimento. Já ouvi técnicos da área a dizerem que o cimento também construiu um grande... E o ferro. E o ferro também. Quer dizer, então, nós temos problemas de construção. Qualquer um que tenha feito uma obra, e somos quase todos, né? Ele sabe muito bem que os técnicos de construção civil, de forma geral, reclamam que a qualidade dos materiais de construção que nós estamos usando nos últimos anos é cada vez mais baixa. Então, este também devia ser um elemento de regulação. Ou seja, não se pode permitir que se venda material, por mais barato que seja, porque depois tem custos, e inclusive risco de vida, né? Então, eu acho que tem que ser, de fato, um elemento que nós precisamos regular. que as pessoas não podem construir casas. Assim como as pessoas não podem construir casas em zonas de risco, seria razoável que elas não façam casas, não façam construções com materiais que nós sabemos que não oferecem o mínimo de segurança. E, bem, Fernando, também é que coloco isto. Do ponto de vista de impacto, eu aludiei a este encontro dos engenheiros, em que se voltava a isso. Se calhar, eu fazia esta crítica aos engenheiros, precisamos que os engenheiros sejam mais enérgicos na sua intervenção. Os engenheiros, não é que eles vão resolver o assunto, mas, como especialistas, têm um papel muito mais ponderante nisso. Não, têm um papel ponderante. As engenheiros têm uma ordem. Sim, não só têm um papel ponderante, como respondendo à questão levantada pelo José Jaime, há testes que estão nos regulamentos e que devem ser feitos, quer para as estradas, quer para os edifícios, nomeadamente sob a resistência dos materiais. Portanto, se o cimento, se o ferro não é da mesma qualidade, esses testes servem exatamente para testar da qualidade do betão, da qualidade da resistência destas combinações de materiais de construção, do mesmo modo que isto se aplica em relação à construção e aos materiais que são utilizados na construção das estradas. Claro que, e aqui argumenta-se, e os engenheiros também dizem isso, o senhor pode ter estrada de um milhão de dólares por quilômetro quadrado ou pode ter estrada de meio milhão de dólares por quilômetro quadrado. Portanto, quer boa estrada ou quer estrada que daqui a cinco anos está a lançar outro concurso para se fazer uma nova estrada. Mas estes assuntos têm que ser vistos com grande atenção pelo governo. Há países que são conhecidos por este tipo de problemas, nomeadamente a Turquia, o Egito, a Índia. Há a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, onde, por exemplo, às vezes instalam fábricas num edifício que foi feito para viverem pessoas. Aqui em Moçambique, infelizmente, já desabaram dois ou três prédios. Mas, se continuar a haver este lacismo em termos de fiscalização, em termos de certificação dos materiais de construção, vamos assistir a muito mais desastres em relação às novas construções. e, só para terminar, a questão dos placados publicitários. A forma como são concebidos o seu gigantismo, se são mal concebidos, numa rajada de vento, isto pode perigar a vida de dezenas de pessoas que circulam nas estradas, porque os painéis, depois de, ao voarem sobre a estrada, e sobre os carros que circulam nas estradas, é uma verdadeira arma mortífera contra peões e contra carros em circulação. Muito bem, vamos avançar para o segundo assunto. O governo, através do Ministério da Terra, anunciou esta semana um vasto programa de reformas no setor florestal. Vamos começar pelo Zé Jaime. Como é que encara estas medidas anunciadas pelo ministro Celso Coréia, dos quais avulta a suspensão imediata por um período de dois anos e a autorização de novos pedidos, das chamadas licenças simples, portanto, os pedidos de áreas de exploração de madeira, as chamadas licenças simples, e o envio de equipas de suspensão pelo país para avaliar, digamos, o Estado em que estão as várias licenças, foram os vários projetos que têm licenças simples de exploração no madeira? É uma medida, sem dúvida, bem-vinda, é uma medida acertada, sabe-se muito bem que este setor há anos e anos tem recebido vários tipos de críticas, tanto em âmbito ecológico, já visto que explora-se madeira, mas pouquíssimos operadores, de fato, fazem o reflorestamento. também temos questões de natureza fiscal, quando nós olhamos para aquilo que se declara como tem sido exportado aqui, por exemplo, isso compara com o que chega na China, é uma disparidade muito grande, ou seja, o país, de fato, não só está a ter esta degradação ambiental, mas também perde receitas. Além disso, também existe um dispositivo legal de há cinco anos que obriga, de fato, que a madeira de primeira só seja exportada, processada, coisa que não houve. E porquê? Isto tem uma lógica. A ideia é que ela possa contribuir para também estimular o setor. e gestar renda, sim, sim, e gerar renda. Então, neste momento, o grande desafio, de fato, com estas reformas é resolver estas questões e outras, mas, claro, em termos técnicos, pelo que se entende, já existe uma base sólida para que esta reforma siga. O grande desafio, neste momento, é em que medida é que existe uma vontade política consistente para que, de fato, possa-se implementar esta reforma, a reforma que é, de fato, muito ambiciosa, quando nós vemos aquilo que ela tem como objetivos. O lado bom dela é que, desta vez, ela já considera envolver a sociedade civil, à Universidade, ao menos à Universidade de Eduardo Mangano. Então, já é um passo à frente, em termos das críticas que vinham ocorrendo, que vinham justamente da sociedade civil. Ou seja, ela está a ser trazida como um dos atores que vão implementar esta reforma. Então, sem dúvida existe esta base e, repito, o grande desafio é se vão existir as condições políticas necessárias, sabido que esta área também tem sido uma área de financiamento político e, além disso, também tem sido uma fonte de rendas. Ou seja, há pessoas que têm licenças e que não são elas que, de fato, exploram. Elas vendem, alugam e, nestas transações todas, é claro que o país perde muito dinheiro. Então, na reforma, avisa, entre outras coisas, dar cobro ou, ao menos, mitigar os vários impactos nefastos que têm havido até agora, em função das lacunas que o setor vem tendo. Muito bem, Fernando, esta pode classificar-se como sendo a primeira grande medida tomada pelo Executivo do PNU, senhor? Claramente. E eu espero bem que o Ministro tenha passado no Ministério do Interior a requisitar um colete à prova de bala, porque isto é complicado e, como o José Jaime diz, é preciso de bondade política para fazer cumprir todas estas medidas. É um programa muito, muito ambicioso e que, claramente, levanta dúvidas sobre a praticabilidade da sua implementação. A questão das concessões não são apenas licenças simples, são todas as outras concessões que vão ser a uma moratória de dois anos. Há uma proibição de exploração sobre o pau, sobre o pau-ferro. Há uma proibição sobre a exportação, uma proibição total sobre a exportação de madeira em toros. Então, são medidas, em última análise, radicais em relação à exploração. Agora, os desafios não é apenas na parte do setor madeireiro e da exploração pelos madeireiros da floresta. Um dos maiores problemas da floresta moçambicana tem a ver com a lenha e com a produção de carvão. Então, claramente, tem que ser feito um trabalho em relação à lenha, queimadas, carvão. E este não é um trabalho de repressão. Muitas vezes são fontes de subsistência. Exatamente. Não se pode trabalhar aqui pela repressão. Primeiro, tem que se criar alternativas, alternativas a estes combustíveis, que são os combustíveis tradicionais da população. E, como acontece, talvez seja um exemplo um pouco extremo, como acontece na repressão em relação ao camponês, estou a referir ao camponês, na queima da suruma, que ancestralmente o camponês consumiu. Não se pode levar para a prisão o camponês e as comunidades camponesas que têm como fonte de subsistência à floresta para a recolha de lenha e para a produção de carvão. Mas, mesmo assim... Mas esta é uma componente. Exato. Mas, mesmo assim... Sendo que esta componente da exploração da madeira é, claramente, um lado também nefasto, dadas as quantidades que saem... Absolutamente. Por isso mesmo é que o Ministério, finalmente, o Ministério, não, o Governo, resolveu agir. Porque todos estes anos, todas estas décadas, os moçambicanos fizeram queimadas, usaram lenha e fizeram carvão. Mas, as grandes clareiras da floresta moçambicana não são da queimada, são da devastação, do efeito motosserra sobre a floresta moçambicana. Basta andar na zona central de Moçambique, possivelmente uma das zonas mais afetadas pela exploração desenfriada dos recursos florestais, para se ver os danos que a desmatação, por força do negócio das madeiras, fez na floresta de Inhaminga, Inhamitanga e todas aquelas zonas circundantes. Portanto, é uma medida muito importante, mas carece, exatamente, deste músculo para a fiscalização, para a criação de alternativas em relação a práticas tradicionais e também de educação e de pedagogia em relação a essas mesmas práticas tradicionais. Como já aqui falámos em relação à fauna bravia, não é o abate de gazelas e cabritos do mato pela população que devasta a nossa fauna, mas é o abate desenfriado e a exploração desses recursos faunísticos para fins comerciais que põem em risco o equilíbrio da nossa biodiversidade. Portanto, eu diria uma medida certa, em última análise ponderada, porque é uma moratória, algumas das medidas não são de proibição total, há uma promessa de revisão da lei das florestas, há esta combinação, como José Jaime disse, de trabalhar com a sociedade civil, o que é um passo também importante, ou seja, o governo não pode estar de costas para as organizações da sociedade civil, não tem que ter uma atitude de confrontação permanente com as organizações da sociedade civil e, finalmente, também um trabalho com as organizações ambientalistas internacionais, que para além dos fundos que têm à sua disposição, também têm aconselhamento técnico importante para este tipo de projetos muito ambiciosos e que são questões de longo prazo de conservação do ambiente para as novas gerações de moçambicanos. Fernando, eu dizia que esta pode ter sido até agora das principais, se não mesmo a principal decisão deste governo, e vem do Ministério do Salto de Coreia, ministro jovem, havia muitas desconfianças relativamente ao Salto de Coreia, não propriamente, se calhar, pela sua competência, pelos interesses em que ele está ligado, ao aumento de negócios, a ideia de que ia ali para abrir caminhos para os seus negócios mas foi uma ideia fortemente veiculada. Esta é uma, se calhar, terceira grande decisão que se implementa no seu Ministério. Primeiro houve a cara dos doates, depois a cara de Palma, que era um assunto que estava imperado há algum tempo. Isto tem algum significado? Claro que tem um significado. Eu acho que o ministro Celso Correia é uma pessoa inteligente, também leu os jornais, também sabe esse ônus de desconfiança que havia em relação à sua pessoa, acho que em termos de estratégia, mesmo de comunicação, agiu bem no sentido de ficar calado, não dar entrevistas, não ter grande visibilidade, mas fazer coisas. E, como o Jeremias disse, é importante a questão de Palma, mais uma vez, trouxe as ONGs, trouxe a sociedade civil para o seu lado, conseguiu com a ANADARC fazer um programa muito mais abrangente do que a casinha e o subsídio para a população realocada na península da Apunogia, agiu bem em relação à fauna, claro que isto é uma questão muito mediática de fazer a incineração das pontas de marfim e dos chifres de rinoceronte, mas fez, grangeou grande apoio internacional, melhorou as relações com a África do Sul neste domínio, e agora, claramente, esta é uma medida, ou seja, antes ainda, em relação à fauna, apresentou números que mostram, pelo menos os seus números, mostram uma redução na caça furtiva este ano, pelo menos no Sul do Sabe, os seus números são corroborados pelo governo sul-africano, e agora, esta medida estruturante, que estava na calha já há alguns meses, de termos políticas e medidas imediatas para a floresta moçambicana. Portanto, quando há tantas desconfianças em relação à competência dos ministros deste governo, deste governo, claramente, o ministro Celso Correia, a estar na moda de cima, pelas iniciativas que o seu ministério está a tomar. Seja-me, também te coloco a mesma questão, será que se pode dizer, nasceu uma estrela, num governo que não tem sido propriamente muito brilhante? Atenção, Jeremias, que também pensávamos que o Paulo Zucula seria a grande estrela, e vimos o que aconteceu. Olha, eu... Num governo dizia que não tem sido propriamente muito brilhante, quer dizer... Olha, as circunstâncias também são muito complicadas, vamos convir o legado do anterior mandato, a questão da página, etc. Mas o ponto é o seguinte, em relação à sua questão. Penso que talvez a veia de gestor do ministro Celso Correia possa ser tida como algum fator do relativo sucesso inicial que ele está a ter. Por quê? Porque se nós formos olhar para o setor público de uma forma geral, a questão do seu desempenho não está na capacidade técnica. É, acima de tudo, uma questão de gestão. Tanto gestão técnica como gestão de âmbito político. Este é que é o ponto. Sobretudo ter espalda político para tomar decisões. Sim, e ter também uma certa aceitação, porque essas coisas nós achamos que são simples, mas muitas vezes alguém pode entrar num certo setor com boas intenções, mas há pessoas que, de fato, controlam a máquina mesmo ao nível técnico. E isto, às vezes, cria entrado. Agora, num setor gerador de rendas, como disse o José Jaime, onde predomina uma economia altamente especulativa, especulativa, rendeia, extrativa, clandestina, com redes de ligações tremendas, que alimentam aqui várias pessoas nesta cadeia. Uma decisão desta natureza. Não, mas só que há uma coisa, Jeremias. Se existem setores ou menos em termos de áreas que têm uma base técnica sólida, quando olhamos para o conjunto do setor público, são áreas do ambiente, a área do ambiente tem técnicos altamente qualificados, mas o seu desempenho, sob o ponto de vista de gestão ambiental, é outra história. A área de desenvolvimento rural. Portanto, em parte, o ministro tem já uma base técnica muito boa, e o que pode estar a acontecer neste momento, é que ele está a usar esta base, e ainda por cima ele trouxe para dentro do seu setor uma estrela, que é o Carlos Serra Júnior. Então, eu acho que ele está a usar, pelo menos muito bem, nesta fase inicial, a base técnica. Agora, o grande desafio aqui, que é aquilo que nós aqui dissemos, é a questão de em que medida é que essas reformas ambiciosas, de fato, vão para frente. E há um ponto que é de capital importância aqui. Quando nós olhamos para o plano quinquenal, há uma abordagem que é central, que é a do governo integrado. Ou seja, essas estratégias setoriais, elas são feitas de forma articulada. E aí é que nós vamos ver a capacidade que o ministro vai ter de convencer os outros setores a lhe darem apoio naquilo que é a sua estratégia em que ele é o ator central. Vou dar só um exemplo. A taxa, desculpe, a lei, a lei da, penso que é a lei da sobrevalorização da madeira, que é de cinco anos, que colocava a questão do processamento da madeira, pelo menos, de primeira. Nesses cinco anos não foi feita muita coisa. Por quê? Porque parece que os operadores não tiveram um grande interesse em criar uma base justamente para agregar valor à madeira. Então, é importante, na verdade, não investem. São mais rendeiros, porque há um retorno muito mais simples. se eles não entram. Não investem. Basta ter a licença, se chegar um chinês, corta o lugar de licença e recebeu uma lenda, como diz o senhor. É rápido. Mas aí está. E aí é que a visão integrada do governo deve entrar. Em que sentido? No sentido que, aliás, esta reforma já traz que a exploração florestal seja um elemento de agregação de valores e desenvolvimento econômico. Então, é aí onde tem que se pensar em algum nível de industrialização para que este setor, de fato, possa conseguir agregar valor a, portanto, aos torres e toda a cadeia de valor relacionada a esta área. Então, é aí que nós devemos ver em que medida é que, a par de o ministro Celso Correia ter sido relativamente bem sucedido, em pelo menos vir com novas ideias, ele vai conseguir os seus pares a terem, quer dizer, a comprarem esta ideia de forma a que ela possa ser viabilizada. Muito bem, pelo menos... Só um pequeno ponto. Assim como em relação ao Caju, se criaram uma série de pequenas fábricas muito simples e que dão muito emprego nas zonas rurais e que agregam valor ao Caju sem ser exportado apenas como, pronto, como matéria-prima para a Índia. Também aqui a indústria tem um papel a desempenhar, portanto, não dizendo bem agora vocês abram-se rações, façam fábricas. Não. O governo também tem que apoiar, também tem que ter programas específicos para fazer com que as pessoas que agora ficam com as mãos amarradas porque não podem exportar os tais de toros e a tal outra madeira de pranchas para o exterior, mas que possam criar as suas pequenas indústrias de serração e de transformação. E isto precisa de apoio, precisa da banca, precisa de fundos, precisa de expertise técnica e, eventualmente, também fará baixar a própria madeira moçambicana porque é muito cara. Todas as pessoas que trabalham na área da madeira se queixam de que é muito mais fácil ir à África do Sul buscar pinhos e sucedâneos, portanto, aquilo que chamam dos folhados de madeira que são as aparas ou restos da madeira para transformar em aparente madeira do que usar a madeira moçambicana porque a madeira moçambicana é muito cara. Sim. E a nobre. É muito bom. Muito bem. Este é apenas digamos o início deste embate e vamos perceber como é que toda esta rede rendeira e se... Não, há muitos TPCs. Há muitos TPCs. Como é que ela é desmantelada e o primeiro passo... A parte fiscal. A parte fiscal. E o primeiro passo portanto, nesta altura para além da suspensão da emissão de novas licenças é uma expensão às atuais licenças concedidas. auditorias. Depois é uma auditoria e aí vai-se perceber de facto o que é que o que é que sucede. E quem é quem. Quem é quem. Porque em muitos casos eu acredito vão encontrar gente que não é detentora da titularidade digamos das licenças. Mas aí vamos perceber de facto as forças com que a força política sobretudo com que este este ministro tem e terá para desmantelar uma rede que de facto alimenta muita gente. Vamos ao intervalo voltamos daqui a pouco para quando estamos a olhar outras matérias ou sai daí. Já pode ler o jornal do país quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A Verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. muito bem, estamos já na segunda parte deste ponto de vista. Vamos continuar a olhar outras matérias. Vamos olhar para a situação econômica e financeira do país. o Mitical continua a depreciar-se e esta semana chegou a ser comercializado a 61, tanto face ao dólar. Neste caso, o dólar chegou a ser comercializado a 61, que mostra, então, uma tremenda depreciação do Mitical. no início de janeiro de 2015 o dólar relativamente ao Mitical estava a nada mais nada menos do que 30, 31 Mitical e chegamos já ao penúltimo mês do ano está a 61 Mitical. Os bancos comerciais têm estado a comercializar entre 57 e 59, tanto nas taxas oficiais, mas já sabemos que não é com esses números que se vende. Para além do agravamento digamos do dólar, os bancos começaram a restringir o volume de dólares que estão a vender os interessados, o que mostra, então, sinais de que, de facto, estamos a entrar numa crise profunda. Os preços dos produtos, sobretudo dos produtos básicos, também tendem a agravar-se. Fernando, vou começar por ti. Tudo isto, numa semana em que o governo foi ao Parlamento e o primeiro-ministro foi reconhecer que a situação não é boa, mas destematizou a situação de que não havia razões para drama, que foi mais ou menos o mesmo discurso do ministro do Plano de Finanças. Bem, eu acompanhei ambas as intervenções, quer do ministro Malayane, quer do primeiro-ministro. E assim, com as dores dos outros, bem podemos nós. O primeiro-ministro veio referir toda a desvalorização que se verificou em muitos países e países poderosos, nomeadamente o Brasil e a desvalorização do Real. Mas, mencionar as questões assim, não resolve o problema e a base económica de alguns desses países é muito diferente, é muito diferente da nossa base. e, é assim, os nossos governantes tentam, de algum modo, escamutear algumas componentes deste debate. Eu não quero ser repetitivo àquilo que dissemos na semana passada em relação a esta crise que me parece que está cada vez mais complicada, está mais complicada porque também nos aproximamos do fim do ano, que é habitualmente um período crítico nos nossos países e em Maputo em particular. Em primeiro lugar, a questão da estabilização do Metical tem a ver com questões políticas. E as questões políticas têm a ver com a tensão político-militar, têm a ver com a Renamo, têm a ver com os raptos. O governo tem que enfrentar estas duas questões. Segunda questão, tem que haver paz com os doadores, tem que haver também uma certa amenidade em relação aos novos investimentos. O anterior executivo castigou muito a cooperação internacional, as contrapartidas porque achava que, e estas coisas da soberania e de autoestima são muito caras a todos os governos, achava que os doadores, sempre que põem um dólar em Moçambique, têm contrapartidas ou querem contrapartidas e querem contrapartidas nomeadamente em áreas que o governo acha que afetam a sua soberania e que põem em causa a sua autoestima. Ora, talvez tínhamos que abdicar um bocadinho da nossa autoestima e olharmos para setores sociais, para setores como a educação, como a saúde, que são áreas de grande intervenção da cooperação internacional para que estes fundos entrem nos nossos cofres. Porque é assim, não basta que o Banco Central faça a injeção de dólares no mercado, porque esses dólares podem estar a ser escoados por outras vias para o exterior. É preciso que a economia, o mercado, olhe à volta e sinta que o cofre está a ser abastecido. Abastecido como? Como diz o economista António Francisco, pela poupança externa. A poupança externa dos governos que nos apoiam. Portanto, é bom... Que é basicamente o que vem acontecendo ao longo destes anos. Mas, Jeremias, enquanto nós não conseguirmos ultrapassar este paradigma, temos que saber conviver com ele e temos que saber conviver com ele da melhor maneira. Sem hipotecar a nossa autoestima, sem hipotecar o nosso orgulho e o nosso sentimento de sermos um país e de sermos moçambicanos, mas sermos flexíveis, sermos pragmáticos e aceitar que vivemos tempos difíceis e que o cofre está arrombado e o cofre precisa de estar mais recheado com os marcos alemães, com os euros, com os dólares americanos. Temos que ter esse dinheiro em cofre e se temos esse dinheiro em cofre também a vida fica mais fácil para o governador do Banco de Moçambique e para o ministro das Finanças. Claro que aqui há um problema mais complicado e esse é muito, muito mais complexo. Estamos num ponto crucial das negociações com a Ene e com a Natarco e não podemos, passo a expressão, negociar com estes dois gigantes de calças na mão, porque aí sim hipotecamos soberania e hipotecamos receitas para as próximas décadas. Portanto, deve haver uma dose de soberania, mas também muita cautela e não fazer o acordo por fazer o acordo, porque senão hipotecamos questões muito sérias e estratégicas em relação à nossa economia e em relação ao futuro. Portanto, estas são algumas das equações que infelizmente estão nas costas de alguns dos nossos ministros. Zé Jão, como é que olha para este degradar da situação económica do país, ter reflexos em várias áreas no serviço da dívida que se vai agravando, já era alto que se vai agravando por via das... por via cambiado... Bom, muito do que acontece, ou grande parte do que acontece na economia segundo nós também tem a ver com as expectativas, ou seja, as pessoas, por exemplo, porquê que estariam a correr para o dólar? Porque elas têm expectativas de que alguma coisa acontece, não é? Então, ou porque acham que o... O que é a segurança? ...metical está fraco, ou porque, quer dizer, tem uma dose comparante de expectativas. então, eu penso ser de capital importância, o governo já o faz, mas creio que ainda não é claro, que dê um sinal muito claro sobre como é que vai sair desta crise, ou como é que nós vamos sair desta crise. Portanto, o governo... acha que esta mensagem não foi... Não, é vaga ainda, é vaga, é vaga, ou seja, quais são... Por exemplo, vamos ver um ponto muito simples, o FMI disse que a taxa de câmbio ideal seria 45% meticais, e neste momento estamos a 61%. Disse mais ainda, que é importante termos medidas de consolidação orçamental, há de haver cortes de gajo. Então, estas medidas todas estão a ser ditas de uma forma muito vaga, elas criam uma certa incerteza, é claro que algumas delas se forem ditas de forma mais explícita até podem criar mais susto ainda, então é preciso também ter isso em conta. De um governo novo, que não quer cair na impopularidade, os cortes de gastos, onde é que vai ser as coisas todas, é sempre sensível. Mas, há sinais que um governo tem que dar ao mercado, para que as expectativas que o mercado tem, não façam com que haja, por exemplo, este efeito como a flutação da taxa de câmbio e essa excessiva desvalorização que nós estamos a ter agora do Metical. Então, penso que já é tempo, também tendo em conta a maturidade dos agentes econômicos que nós temos, porque antes era só dizer algo assim, vago, então as pessoas compram o que se diz, hoje não, hoje a nossa economia está a atingir uma certa complexidade, os agentes econômicos têm algum grau de análise da situação e é importante que um governo em situação de crise saiba lançar sinais claros ao mercado. Então, creio que a par da estratégia econômica e das várias medidas que existem, o governo deveria selecionar aquelas que podem lançar um sinal claro ao mercado para também gerir essa questão das expectativas e ver se consegue ter um efeito, por exemplo, na taxa de cânico. Não digo que vá dar certo, mas gerir expectativas na economia também é uma função que o governo tem e dizer para não estarmos em pânico não basta. É preciso explicar porquê que não devemos estar em pânico indicando medidas claras que nos possam tranquilizar. Então, acho que falta este ponto que o governo ainda precisa anunciar ao mercado e à sociedade. Os discursos têm sido no sentido de que não há motivo para alarme, ouvimos isto como eu disse do primeiro-ministro no Parlamento, mas também do ministro das Finanças em várias ocasiões em que ele tem estado a intervir, mas a realidade é indesmentevelmente dramática, ou pelo menos se encaminha para isso, preços a subir de uma forma galopante na generalidade dos casos, alguns dos preços de serviços prestados por entidades públicas, a água, esta semana foi anunciado o aumento de água, a energia já tinha subido, daqui a pouco vamos ver que são os transportes e outros setores. Várias instituições do Estado ainda não conseguiram pagar os seus salários do mês de novembro e agora que estamos na época das redes sociais basta fixar-se um daqueles avisos numa instituição pública, lá se faz uma foto e espalha-se em WhatsApp. portanto, esta semana andaram aí vários WhatsApps. Mas o Ministro disse que há fundos para pagar tudo isso. Pois, aí está, estou a mostrar realidade prática no terreno e recordo na última sexta-feira enquanto o Ministro da Energia curiosamente falava no Parlamento houve corte de energia que não há nada mais significativo do que mais simbólico para a situação que nós vivemos do que essa situação e olhamos para os discursos, isto é a prática, os discursos o Ministro das Finanças devemos dizer então que não há uma organização de uma externa porque o Estado tem dinheiro suficiente para pagar salários deste mês de dezembro e ainda o 13º. Não, em primeiro lugar e... Sabendo que o Estado tem que fazer tem que se endividar através das operações de tesouro. Pontualmente eu acho que o Ministro das Finanças andou muito bem aliás ele tem aquele estilo muito simpático de falar e explicar as coisas claramente os salários neste caso concreto e objetivo não tem a ver com a crise que nós estamos a falar ou seja não é que o cofre está vazio que não dá para pagar os salários os salários estão programados foram alocados no orçamento é uma questão de tesouraria não há não me parece que tenhamos problemas de tesouraria neste momento nomeadamente para pagar salários e as despesas corretas portanto foi importante esta intervenção porque sobretudo em novembro e dezembro toda a gente entra em pânico se começar a sentir que o salário que o salário é o papel é o papel dos ministros das finanças exato agora em relação às questões de fundo o José Jaime está a tocar na ferida não basta dizer fiquem tranquilos não devemos entrar em pânico não temos que mostrar onde está o caminho qual é o nosso caminho para sair da crise talvez haja algum populismo aqui ao lado na Tanzania e nas medidas que o presidente Lugo Fuli está a tomar na Tanzania mas ele está a tentar demonstrar que precisamos precisam de apertar o cinto precisam é preciso cortar também na despesa e exatamente tomem estas medidas que toda a gente pode ver que estão a ser tomadas e isto é um sinal claro à navegação ora nós ainda não mexemos em relação à despesa temos que mexer na despesa e temos que fazer alguma pedagogia e essa pedagogia muitas vezes tem que vir do presidente tem que vir dos ministros no sentido de demonstrar que de facto queremos atuar não só em relação a outras questões nomeadamente a taxa a dívida a dívida pública mas também contenção de custos contenção de gastos realocação de receitas como vai ser feito nesta nova reabordagem e revisitação do orçamento para 2016 sendo que os problemas de tesouraria são indisfarçáveis diga-se que se disser e aliás não é nenhuma anormalidade o Estado está com problemas de tesouraria preciso que se diga é como uma empresa a qualquer momento gente não tem os recebimentos o Estado o Estado sabe como resolve os problemas de tesouraria as obrigações podem sempre e os bancos comerciais adorariam emprestar mais dinheiro ao Estado existem limitações existem limitações a nível que está o déficit público e a dívida pública outra coisa muito importante Jeremias o RAND esteve adormecido todo este tempo o que explica que uma parte da população sobretudo aqui no Sul esteja calma porque os preços dos bens essenciais não dispararam infelizmente esta semana o RAND já tocou já tocou os quatro meticais ou seja o metical em relação ao RAND tem na prática porque eu não não gosto daqueles rácios que o Banco de Moçambique publica na prática passou de 3 para 4 significa uma desvalorização de 33% e aí já começa a afetar a batata a cebola o óleo alimentar os ovos aquelas coisas que a população se abastece não com os dólares que compram trigo e arroz mas com estes outros produtos de primeira necessidade que infelizmente continuam a vir da África do Sul e vamos ver que agora começa com esta desvalorização do RAND começa mesmo a doer porque não só são os produtos de primeira necessidade como uma parte da nossa pequena indústria do nosso comércio é todo abastecido a partir da África do Sul eu vou dizer que não é anormal o Estado ter um déficit o Estado tem várias formas de financiar o seu déficit o problema é que esticou a corda em demasia nesses últimos tempos e nós já falamos aqui que o Estado emitiu obrigações tesouro ainda agora de acordo com os bancos os dados que foram apresentados pelo Banco Moçambique agora em setembro emitiu numa escalada que é normalmente exagerada para aquilo que aconteceu por exemplo ao longo do ano pois juntando-se à situação do dólar nos últimos tempos significa que a forma como o Estado poderia adotar para financiar o déficit sai a um custo altíssimo nesta altura Claro Jeremias nós somos críticos da gestão do Banco de Moçambique nomeadamente em relação à taxa e à taxa de cámbio mas o que é certo é que o Banco de Moçambique tentou pôr a sua melhor cara ao longo de todo o ano a ver se acontecia um milagre que não chegássemos a esta situação mas eles bem tentaram que não resbalássemos para esta situação de quase uma emergência em que estamos mas quer dizer é preciso também entender que quando o Estado projeta o orçamento para o ano não quer dizer que tem dinheiro no cofre é o dinheiro que ele vai arrecadando ao longo do ano e às vezes não vem há elementos que não estão sob controle os desembolsos dos doadores então isso afeta portanto a liquidez então é preciso vimos o choro dos empreiteiros das estradas se as doações que são prometidas para as estradas não entram o governo não pode fazer milagres e entregar o dinheiro às empreiteiras logo as empreiteiras que se endividam junto dos bancos também têm os seus problemas de tesouraria mas para terminar isto lembra-me tudo esta semana encontrei o professor José Chichara que é deputado e ele foi ministro da administração estatal e ele ofereceu uma brochura que é nada mais nada menos tinha o plano perspectivo indicativo em 1981 em 1990 tinha as grandes linhas para ter o país de subdesenvolvimento encontrei-o aqui na Universidade da Armandade e quero agradecer-lhe por isso sou um dos participantes desse plano eu estava a ler e olha ele remete-nos claramente aquilo que estamos a viver hoje em dia os programas já identificados ali nas primeiras páginas e vinha uma frase ali que ainda a semana passada discutíamos aqui o grande problema é que estamos a consumir mais do que o que estamos a produzir mas um outro ponto e várias questões que irão levantadas ali são completamente atuais mas só que a questões mais recentes que tem a ver com o relatório do MARPA a questão de gestão econômica o relatório do MARPA e o seu plano de ação embora diga-se a ser implementado mas não é ainda um instrumento que guia de fato a ação do país isto também um pouco esta lacuna que nós temos a nossa capacidade de aprendizado como país como Estado como organização a dizer baixa e muitas vezes não fazemos esse percurso de olhar um pouco para trás e vemos até reflexões que já foram feitas em relação a era exatamente aí onde eu queria chegar a ideia de parece que estamos a inventar coisas que já foram inventadas que nós próprios já as inventaram estamos a nos repetir a falta de continuidade nestes processos se calhar seja um dos grandes problemas que nós vivemos mas isso também é a chave do desenvolvimento quer dizer nós temos que aprender então é interessante é interessante que o novo presidente tem feito muito esta pedagogia chamar todos os antigos governantes antigos gestores para exatamente não se inventar a roda e alguns ministros de facto também têm chamado ao seu ministério antigos gestores e antigos ministros para se dizer eu não venho aqui inventar inventar a roda nos seus princípios gerais aquele plano indicativo perspectivo funcionaria claramente nos seus princípios gerais obviamente haveria uma questão de contexto industrialização ainda é necessária é necessária porque se colocava ali a questão da transformação da agricultura também é necessária portanto a produtividade da agricultura ou seja tudo aquilo e quando vejo nestes fóruns os mozefos que se discute e eu estava a ler outra vez de uma forma ávida aquele documento ao longo dos últimos dias e tinha a impressão de que estava a se dizer outra vez ao mozefo não? não teve essa impressão e depois parecia que naqueles anos ele disse-me que se fez aquele documento em 1979 eu ainda era um menininho em 79 parecia que eu estava a ver tudo o que se discutiu hoje em dia portanto o que significa é que nunca faltou capacidade neste mês nunca faltou pelo menos de pensamento e fazer planos isso nunca faltou sempre muito bem agradeço a vossa presença aqui o nosso tempo já inspirou os nossos espectadores também dito o nosso muito obrigado voltamos a encontrar o próximo domingo neste mês de espaço boa noite